A CIDADE NO BRASIL Eu tinha uma academia aqui em Laguna Niguel E uma academia onde tinha grupo classe Eu comecei com grupo classe Nessa época eu nem dava aula particular E tinha um amigo brasileiro O Marco Jara Me trouxe o Mico Crocop Pra vir treinar Que ele ia fazer um vale tudo No Japão, no Pride E falei, Marco, vou pagar aqui 10 aulas particulares pra esse cara Treina ele aí, ele vai fazer um vale tudo Ele vai lutar com esse cara Ele deu a fita, era o Fujita Eu não conhecia o Fujita E eu falei, ok É fácil matar um treino pra ele Porque o Fujita era um cara wrestling Ele era do college wrestling Então ele entrava direto no double leg Muito forte Um cara forte Mas não tinha um strike ball Ele não tinha um em pé ball Ele entrava pra derrubar Ele entrava pra derrubar Eu falei, ô Mirko, é fácil Vamos treinar muita joelhada Fiz muita esgrima com ele E muita entrada Muita entrada Quando o cara entrasse Joelho Ficava com o Mufadão Tipo, ele ia entrar no double leg Nas pernas Ele dava joelhada Ajoelhada Vamos fazer só isso Isso movimenta E roda E roda Quando ele entrar Ajoelho E o Mirko foi E nocauteou o Fujita Ele me ligou duas horas da manhã Pô, deu certo Aquilo que tu falou Foi exatamente o que eu falei pra ele Eu falei, ele vai entrar Prepara pra dar a joelhada E o Fujita entrou O Mirko deu a joelhada Abriu um talho enorme na testa O Fujita Mesmo assim derrubou ele Porque ele era um absorvido Era um cara muito bruto Um touro Derrubou ele Mas o juiz parou a luta Estava sangrando as bicas O juiz parou a luta Foi levantar A perna fugida Até dobrou